Um atrás da outra, nós vamos fazer assim, ó Por mim deu carinho e foi embora Tão de repente me disse adeus Eu vou contigo a nossa história Os nossos desejos, todos os sonhos meus Me deixou aqui, sem nenhuma esperança Somente as lembranças, manéria que terça-feira tem, viu? Manéria, viu? Brinquedo quebrado, não tem mais valor Amanhã vai lembrar do que foi nós hoje Descobrir que me ama e depois Vai saber que fui seu melhor caminho Mas amanhã, solidão vai estar no seu peito E volta, desculpa, não tem mais jeito, não Você brincou com meu coração Agora morra com a solidão Me deixou aqui, sem nenhuma esperança Somente as lembranças, estou desse amor Coração tá chorando agora Feito criança, brinquedo quebrado Não tem mais valor Amanhã vai lembrar do que foi nós hoje Descobrir que me ama e depois Vai saber que fui seu melhor caminho Amanhã, solidão vai estar no seu peito E volta, desculpa, não tem mais jeito, não E volta, desculpa, não tem mais jeito, não Você brincou com meu coração Joga o baixinho assim, bora, Murilo Agora é contigo, viu? Amanhã vai lembrar do que foi nós hoje Descobrir que me ama e depois Vai saber que fui seu melhor caminho Amanhã, amanhã, amanhã Solidão vai estar no seu peito E volta, desculpa, não tem mais jeito, não Você brincou com meu coração Isso é morir da atualização E MLCDs, o mural de Nova Canaã Bahia É um atrás da outra